A Organização Mundial de Saúde mostra-se muito cautelosa em relação à vacina aprovada pela Rússia contra a Covid-19. É a notícia que o mundo mais anseia, mas a OMS não se deixa entusiasmar. A vacina anunciada pela Rússia ainda não parece segura. Estamos em contato próximo com as autoridades de saúde russas e as discussões estão em andamento, mas a pré-qualificação de qualquer vacina inclui a revisão e avaliação rigorosa de todos os dados de segurança e eficácia exigidos. Apesar dos receios da comunidade científica, segundo a Rússia, 20 países já se apressaram a pré-encomendar um milhão de doses. O presidente das Filipinas ofereceu-se mesmo para ser o primeiro a vacinar-se publicamente, depois de ter dito que o Kremlin ofereceu gratuitamente o produto ao país. Do lado da Rússia, inspira-se confiança na primeira vacina registada contra a Covid-19. Chama-se Sputnik V e deve chegar ao mercado em janeiro do próximo ano, apesar de ainda não ter completado todas as etapas científicas necessárias. Foi Vladimir Putin quem fez o anúncio, dizendo até que a própria filha foi uma das primeiras vacinadas. Ela criou anticorpos estáveis e imunidade imediata. Eu sei porque uma das minhas filhas tomou-a, fez parte dos ensaios clínicos, chegou a ter febre, mas apenas isso está ótima. Segundo o presidente da Rússia, a vacina foi testada ao longo de dois meses em humanos com resultados positivos que comprovam a eficácia do medicamento. Em falta está ainda a fase 3 de ensaios clínicos, que inclui milhares de participantes a serem testados ao longo de vários meses. Mas o governo russo acredita já existirem provas suficientes que atestam a imunidade da vacina. E por isso a produção massiva arranca já em setembro, começando pelos profissionais de saúde, professores e grupos de risco. Recorde-se que no início de agosto, a Organização Mundial de Saúde enumerou as seis vacinas mais avançadas na fase de testes e em nenhum momento incluiu o projeto russo. Obrigado.